Olá Brasil, sejam todos bem-vindos. Agora sim, tá começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SP Notícias. Hoje é quarta-feira, dia 2 de outubro de 2019. A partir de agora tem eu, Nilson Araújo, trazendo para você as principais notícias da nossa cidade e também da nossa região. Você participa aqui junto com a gente. Olha aí, pelo nosso WhatsApp, já colocando na tela, é o 997-82-4426. Alô meu povo, alô minha gente. E olha, daqui a pouquinho você vai acompanhar aqui no Jornal da TV SP Notícias. A gente vai aqui para um breve intervalo comercial, é rapidinho, 30 segundos, mas você não pode perder já, já. Olha aí como é que está aquela situação do aumento abusivo de água lá no Joias de Santa Bárbara. E ainda hoje aqui no Jornal da TV SP Notícias, você vai acompanhar pela primeira vez. Fala aqui o Matheus Nascimento. Lembra aquele jovem que sofreu um acidente, estava precisando da UTI, foi submetido a uma cirurgia? Então, já, já você vai acompanhar aqui no nosso Jornal de hoje. Eu volto daqui a pouco, é rapidinho. A mais ouvida. A que mais toca. A sua rádio. A gente toca notícia. É só alegria. A sua companheira. O rádio leva música, esporte, cultura, diversão e o mais importante, informação com credibilidade. Em qualquer plataforma. Rádio. É só ligar. Uma campanha aberta. Pois é, olha aí, não falei que era rapidinho? Pois é, estamos de volta. Alô, minha gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Ótima quarta-feira a todos. É o Nilson Araújo aqui apresentando o Jornal da TV SP Notícias. Bom, você vai participar com a gente, vai se inscrevendo aí no nosso canal, o canal da TV SP Notícias. Clique aí, ó, no gostei e também ative o sininho. Pra gente avisar você sempre que nós postarmos um novo vídeo, nós vamos avisar você aí, tá bom? Tá certo? A gente dá um sinalzinho de alerta. Olha, alerta é a situação lá do condomínio Joias de Santa Bárbara. Vocês estão lembrados da reportagem que nós colocamos aqui no jornal bem no comecinho do mês passado? Os moradores de lá procuraram aqui a nossa reportagem e nós fomos até o local, nos reunimos lá com o pessoal pra saber mais ou menos como que é a história, como que é a situação e veja aí, ó. Essa reportagem repercutiu. Já teve meses, olha, presta atenção, já teve meses que eles pagaram 18 mil reais só de conta de água. Os moradores, o que eles fizeram? Procuraram o DAI, mas a autarquia diz que é de responsabilidade do condomínio. Pois bem, o que será que tá acontecendo? Aí então, o que que eles fizeram? Contrataram uma empresa de vistoria de caça vazamentos, mas ali não foi, né, constatado nada, detectado nenhum tipo de vazamento, absolutamente nada. Vamos só relembrar a matéria, as reclamações dos moradores. Os moradores denunciaram, né, a gente questionou aí o DAI, questionou aí o Poder Público sobre essa situação, que precisa dar um jeito, porque é dinheiro que sai do bolso dos moradores e que não é pouco, e isso vai dar dor de cabeça mais tarde, escuta só o que tô falando. Isso aí, ó, depois pra ressarcir esses moradores vai dar dor de cabeça, tá? Então, já já a gente tem o laudo também, que a gente vai mostrar aqui o laudo que foi contratado pelo condomínio, uma empresa foi contratada pra ver se não tinha nenhum tipo de vazamento. Vamos acompanhar primeiro aí a reclamação dos moradores? Põe no ar pra gente. Fala que é vazamento, faz laudo, não tem vazamento, não consegue descobrir o que que é. Nos últimos dois meses eu venho fechando o relógio do DAI, eu venho abrindo quando a caixa necessita e estranhamente a conta abaixou. Eu não sei o porquê que se o relógio ficar aberto 24 horas, ele fica, a conta vem abusiva, e quando você começa a abaixar o, fechar o relógio, só abre quando necessita e a conta baixa. Então, eu queria saber do DAI, do vice-prefeito, do Flamarião, diretor, o que tá acontecendo? O nosso zelador, ele todo dia passa a procurar por vazamento, ele informa, é questão de horas, assim, pra solicitar. Então, não tem como falar que é vazamento, é um absurdo. Na verdade, assim, um mês a gente bate palma, 19 centavos, 3,25, no outro mês vem 76. Então, assim, o DAI acusa que tem o vazamento, a HM, que é a construtora, fala que não tem vazamento. Até a HM já liberou uma empresa pra vir aqui procurar vazamento, não achou, né? O DAI vem, fala que tem o vazamento, procurou aqui também, não achou, né? Fez análise na água também que tem aqui, não achou. E, na verdade, eles falam que a turbina do registro central travou. E fala que tem que cobrar o mínimo do mês passado. Eles falam que a turbina do relógio travou. Só que tem que dar um jeito, né? Então, o que os moradores fizeram? Eles contrataram ali, através da HM, uma empresa terceirizada de vistoria. Isso foi no dia 14 de setembro que foi feita essa vistoria e não foi constatado absolutamente nada. Aí, o que eles fizeram ontem? Eles pediram, fizeram lá um requerimento, uma solicitação pra revisão do rateio dos valores. Nós temos aqui, dá pra colocar aí, pessoal, olha aí, ó. Declaro para os devidos fins que no dia 14 de setembro foi realizado um trabalho de caça vazamentos no condomínio Jade, Santa Bárbara do Oeste, hidrômetro tal. O serviço foi realizado com equipamentos, né? Tá, olha lá, olha lá. E, bom, resumindo, não foi detectado nenhum ponto de vazamento ou umidade, tá? Então, tá aí, esse é o laudo de caça vazamentos. Agora, quero que coloque lá o pedido de ontem, foi o protocolo que eles fizeram ontem pra revisão. A revisão de valores, ó. Eles entraram ontem com esse pedido, com esse recurso aí, ó, de revisão de valores. Porque tem que rever, volta pra mim, porque tem que rever essa situação. Até quando? Isso aí vai se tornando uma bola de neve, uma bola de neve vai se cobrando aí, né? Um valor absurdo dos moradores, rateio que era. Imagina só, você pagar 37 reais numa conta de água, isso você paga normalmente numa residência comum. Agora, 37 reais de rateio, multiplica isso por 212 apartamentos. Se eu não me engano aqui, os cálculos dá mais de 8.034 reais, não é isso, produção? Se eu tiver bem da matemática aqui, mais de 8.000 reais é muita coisa, é muito dinheiro, muito dinheiro. Atenção, pessoal do DAE, atenção as autoridades, vereadores, vamos abraçar essa causa pra que a gente possa resolver esse problema aí dos joias de Santa Bárbara. O que que tá acontecendo, minha gente? Será que os moradores vão ter que entrar com um processo aí contra a autarquia? Mas é uma barbaridade, viu? Cadê os vereadores que nessa hora não aparece um, né? Pra dar uma luz lá no fundo do túnel pra esses moradores que relataram essa situação. Estão passando por isso já há um ano, né? Agora, joga-se a responsabilidade um pro outro. Ah, que não é de responsabilidade do DAE, que não é responsabilidade aqui do condomínio, tal. A situação, o problema tem que ser resolvido. Essa é a verdade. Bom, tem a menininha, é isso? 17 dias. Essa menininha é uma bebezinha. Ela foi salva por dois policiais heróis. Olha aqui. Por isso que eu falo, policial passa cada uma, hein? A família, ela se engasgou com leite materno. Veja aí, gente. Olha, temos imagens aqui dos dois policiais heróis. Ah, mas já, já eu vou contar pra você isso e muito mais aqui dentro do Jornal da TV SB Notícias. Ó, deixa eu passar um recadinho especial pra você aqui da Donatello. É a Donatello Pães e Bolos. Vai fazer aquela festa aí pro Dia das Crianças? A Donatello tem o pão pro cachorro quente, que é uma delícia. E o melhor, com o preço de fábrica. Cada pãozinho de hot dog sai por apenas R$ 0,45. R$ 0,45. Nós temos imagens aqui da loja de fábrica, que fica lá na rua Dinamarca, 2133, aqui em Santa Bárbara do Oeste, lá no Jardim Europa, Zona Leste, aqui da cidade. Olha aí, loja ampla, moderna, tem preço de fábrica e qualidade, viu, gente? Isso mesmo. Então, o pãozinho pra cachorro quente sai R$ 0,45 a unidade no atacado. Olha só a quantidade de panetones já chegando aí neste final de ano. Rua Dinamarca, 2133, no Jardim Europa, tem a loja 2 também, que fica lá em Americana, na rua Maranhão, 463, na Praia Azul, e a outra loja lá, na rua Prudente de Moraes, 210, no centro de Rio das Pedras. O telefone tá aí, ó, 3457-1756, é a Donatello Loja de Fábrica. Olha, heróis mesmo, viu? Esses dois policiais que salvaram essa bebezinha merecem aí os nossos aplausos. Porque você enfrentar uma situação dessa não é fácil. E é de uma baita de uma responsabilidade. 17 dias apenas. Os dois policiais que aparecem aí nas imagens, eles salvaram essa bebezinha que teria se engasgado com leite materno. Foi lá na cidade de Limeira. Olha aí, a família mãe ficou desesperada, entrou em contato com a PM, descou lá no 190 e compareceram aí os dois policiais que fizeram aí o salvamento dessa bebezinha. Notícia boa. Se é notícia boa, a gente dá, passa aqui pra vocês no Jornal da TV SB Notícias, né? Muito bom, né? Olha, a Polícia Civil de Limeira, já que nós estamos falando aí do caso da bebezinha lá de Limeira, agora vamos ficar lá em Limeira ainda, ó. Lá a Polícia Civil está agora investigando as imagens das câmeras de segurança da festa do peão do Rodeio lá de Limeira. O que aconteceu? Um jovem de 20 anos foi agredido durante uma confusão. A família e um amigo desse jovem, que aparece nas imagens, relatam que ele foi agredido por um segurança da festa. Só que a festa, a organização do evento, nega as acusações. Bom, as câmeras vão falar por si, né? Vão falar por si. Olha, vai se inscrevendo aqui no canal da TV SB Notícias, clique aí no gostei e ative o sininho, hein? Pra gente notificar, avisar você sempre dos novos vídeos postados aqui no nosso canal. Vocês estão lembrados daquela situação do Mateus, do caso do Mateus Nascimento Barcelos, de 19 anos? Ele sofreu um acidente no início do mês passado, foi no dia 8 de setembro, foi levado ao pronto-socorro Afonso Ramos, mas de lá pra cá a família passou alguns apuros aí. Ele precisava fazer uma cirurgia de emergência na coluna, porque ele sofreu esse acidente, foi um acidente de moto, e ele corria risco de ficar paraplégico, corria o risco de ficar sem andar. E junto com ele, estava a namorada. Quando sofreu o acidente, graças a Deus, nada ela sofreu. E depois do apelo do pai, ele conseguiu ser transferido após dois dias e fez a cirurgia. E hoje, notícia boa, o pai e o filho falam aqui no Jornal da TV SP Notícias, e agradecem a todos que fizeram as suas orações, e também o acolhimento que teve aqui no Hospital Santa Bárbara. Vamos acompanhar. É, agora é só recuperar, aguardar aí os tempos que o médico pediu, uns três meses mais ou menos de tratamento, e está tudo bem. É, depois da transferência, foi no mesmo dia que ocorreu a cirurgia, foi marcada na mesma semana, algo assim, né? Isso, foi marcada na mesma semana, numa sexta-feira, quando foi às duas e meia, ele entrou para fazer a cirurgia, e ocorreu tudo bem. Ele entrou às duas e meia, e saiu às sete e meia, e tudo normal ocorreu a cirurgia, graças a Deus. E foi um susto que você passou junto com a sua namorada, né? Que ela estava junto. Isso, foi um susto de verdade mesmo. Não sei nem falar. E ela está bem? Está bem, graças a Deus. Não aconteceu nada de grave, não é? Pois é, né? Está aí, nasceu de novo. Obrigado pelo carinho, né? A mamãe, o papai aí, o senhor Adonis e o Matheus, que me receberam muito bem em sua residência. Olha aí, o Arnaldo Antunes está dizendo aqui, que os moradores do Bosque das Árvores estão sofrendo com o aumento da conta de luz e de água, com rateio altíssimo. Recebi hoje um e-mail falando sobre. Olha aí, tem como você aparecer lá, ajudar os moradores? Claro que tem, a gente vai ver esse caso aí junto com vocês também. Olha, vou falar para vocês, viu gente? É a minha opinião, eu não sou muito de dar opinião não, mas é por isso que eu prefiro casa. Você tem uma de apartamento, dá um rolo. É fácil para você adquirir, é fácil para você comprar, mas é esse negócio de condomínio, tem que pagar condomínio, água de luz, o rateio. Olha, isso aí não é o primeiro caso que a gente fala não. Tem outros condomínios, como o Arnaldo citou aqui, ele que é lá do Bosque das Árvores, está citando aqui, aqui o problema é idêntico. Tem, olha aí, bom, a gente vai ver o que dá para fazer aqui, viu Arnaldo? Erasmo, seria, o Erasmo Francisco, seria necessário colocar um aparelho chamado eliminador de ar nesses registros? Ah, bom, o pessoal fala que não existe ar, né? Bom, nós não somos especialistas, né? Segundo a autarquia, eles dizem que não existe esse negócio de ar. Opa, mudou aqui, o pessoal acompanhando, hein? O Anderson, obrigado, ajudando a todos os moradores do condomínio Jade resolver esse assunto do rateio de água. Muito obrigado, agradecendo aqui a nossa produção pelo empenho, agradecendo aqui pela atenção. Estamos aqui para ajudar, não estamos aqui para atrapalhar, estamos para ajudar o nosso povo para servir de ponte, abrir o microfone e você fazer a denúncia, tá? A gente não faz o programa sozinho, não. É você que faz aqui, junto com a gente. E por isso que eu falo que a sua participação é muito importante aqui para a gente. Se você tiver um problema aí na sua rua, no seu bairro, uma reclamação, uma denúncia, entre em contato, manda aí um vídeo para o nosso WhatsApp, que já está aparecendo na tela. É esse número que eu divulgo todos os dias. Manda, grava áudio, manda imagens que a gente vai ver o que se tenta, que se consegue te ajudar, tá bom? Mas eu quero agradecer o seu carinho. Amanhã nós estaremos de volta. Por hoje é só. Para você uma ótima quarta-feira. E amanhã já é quinta e estaremos aqui, se Deus quiser, na graça dele e ele a te querer. Lembre-se, mexeu com você, mexeu com o Araújo. Forte abraço. Tchau! Forte abraço. Forte abraço. Forte abraço. Forte abraço.